Helicóptero chegando Salve salve meus queridos Ghosts, eu sou William Ruff e hoje é dia de jogar com o Sam Fisher na Bolívia Hoje é dia de Ghost Recon Wildlands, daquele jeito que você já tá acostumado a ver aqui, totalmente em stealth, totalmente sem HUD, sem informação nenhuma na tela No modo hardcore moleque, bora ver? Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui na missão O Antônio entregou a localização de um estoque de cocaína imenso escondido em Morrocoio, pode ser o principal, vá pra lá e o destrua Ok então, na missão anterior a gente pegou o Antônio, e aí o Antônio acaba entregando a localização desse depósito E aparentemente é um depósito grande Segundo a Bulma, parece ser o estoque principal, como o próprio nome da missão já diz Vamos lá dar uma olhada A área é aquela ali, a gente já tá se aproximando aqui da área da missão Só dar uma olhada melhor aqui, o melhor ponto de invasão É, enfim, é uma área, uma área bem grande né, velho Olha aí, tem muitos inimigos aí, deve ter no baixo, no baixo aí, deve ter uns 30, 35 inimigos Tem, tem muito inimigo nessa área aqui Ficando por aqui mesmo Acho que é a primeira vez que captura uma celebridade Comandantes não contam? Mesmo com o comandante mais famoso, os fãs de corrido não atrapalham a sua extração Mas a maioria desses fãs vai entrar pro cartel né, é temporada de caça Não acho que todos eles vão ser sicários Isso aqui vai ser complicado Ei, um metralhador do cartel com metralhadora pesada Onde você viu eles? Na escola O drone tá no céu Lembrando pra quem curte jogar em stealth assim, de forma furtiva Quer fazer invasões dessa forma É importantíssimo pra quem tá começando agora a jogar dessa forma, logicamente É importantíssimo sempre eliminar os snipers né, os atiradores Isso é importantíssimo, isso é o que vai garantir uma invasão um pouco mais segura Lógico que não pode esquecer da galera que tá no solo também né, mas Primeiro né, a prioridade são os snipers né, porque eles ficam vendo de uma distância maior E ficam vendo de uma visão privilegiada né Vamos pegar o segundo aqui Tá foda escuro pra caralho, não dá pra ver quase nada Ali ele Já era Então nessa missão eu escolhi invadir aqui pelo Pela parte dos fundos Essa hora tem alguns inimigos dormindo já Então eu vou invadir pelos fundos e já vou Atacar o território logo É uma missão um pouco longa também Então é bem provável que amanheça o dia por aqui Então a gente tem que eliminar primeiro Os que estão dormindo né Cadê ele? Ali Já era Então E aparentemente estará Aparentemente está tranquilo aqui Olha só quanta gente dormindo Tá limpo Tá limpo Os patrulheiros ali na outra parte Não vou me importar com eles agora Eles ainda não tem visão minha Tem soldados do bunker ali também Mas eles ainda não vão me ver Nossa Cara, deu um pulo ali Ixi, esse também Ah mano, tá bugado essa merda Puta merda Bugsoft é foda Olha isso Que merda Que merda Que bug escrota do cacete Vou pegar o soldado do bunker agora Calma lá Vou pegar esse outro aqui Vacilão Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos pegar os outros agora Olha, olha isso Tá tudo bugado Que merda Tem mais aqui Tem sim Deitado no chão Outro aqui Dá uma olhada aqui Aqui mais um Soldado pra todo lado Puta que pariu Olha a outra aqui Ok Um dormitório Um dormitório Eu já vim aqui Vamos adiantar Que ainda tem muita coisa Pra fazer aqui Olha aí Foi isso que eu disse Ele já tá começando A amanhecer E agora Todo cuidado é pouco Porque Se tiver mais algum Lá dentro da estrutura Dormindo Certeza que vai levantar Então tem que ficar esperto Olha uma ali Central de comunicações Vamos lá pegar ele Tem um outro Ali na reserva De armas Vamos logo nesse aqui Opa Quietinho Quietinho Cadê? Saiu dali? Não Tá ali Caralho Caralho Aqui Tem muita gente Aqui Nossa Peraí Peraí Calma Aqui Cadê? Tá ali Vem moleque Vem Só vem Toma Ok Tudo limpo Vamos prosseguir Nada aqui Ok Opa 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 Tem soldado ali Não Ali é Pegar soldados Assim na esquina Uma outra dica Pra quem quer Jogar em stealth Nunca Abatam Inimigos Assim Em esquinas A não ser que você tenha certeza De que ele tá só Não é o caso Eu não olhei ali do outro lado Mas eu tenho quase certeza Que tem um outro soldado ali naquela posição Então Se eu abatesse ali naquela posição Era certo Que Iriam testemunhar o abate Ia dar detecção Ia dar merda Que não é isso que a gente quer Na verdade Vamos olhar daqui Olha ali Dá pra ver A silhueta dele ali Tá ali Realmente tinha um outro soldado ali Tá vendo Ou seja Se eu tivesse abatido aquele Teria dado detecção Logicamente Né Cadê Puta Ele tá muito escondido ali Toma vagabunda Vamos dar mais uma olhada aqui Ele é um civil Aqui tem um atirador Vamos lá pegar ele Perceba Tem que ter uma paciência Quem quer jogar stealth Tem que ter paciência Não adianta Não adianta Ser ansioso Não adianta Querer resolver tudo rápido Tem que ser Com calma Com estratégia Você define uma estratégia De preferência Antes de De invadir E depois que invadir Executa tudo com calma Um a um De preferência Ok Atirador Atirador abatido Um outro atirador ali Vamos lá pegar ele Essa área aqui Tem Tem uma alarme Se eu não me engano É sempre importante Destruir alarmes também Tem um helicóptero aqui Cadê essa merda Não estou conseguindo ver De qualquer forma Vou me abrigar aqui Olha aqui Passou por mim agora Nossa Que susto Vamos pegar o atirador Atirador é a prioridade Agora O helicóptero ainda está rondando Caralho Vamos embora Dá uma olhada aqui Pô é foda Tá cheio de civil aqui Puta merda Isso confunde pra cacete Olha ali o alarme Destruir logo essa merda Vamos pegar o atirador Estou para a roupa Tentinho Vamos dar uma dronada aqui Tá muito paradão Isso aqui E eu sei que tem mais gente Olha tem um tenente aqui dentro Não vou me preocupar Com esse tenente Porque provavelmente Ele deve estar desarmado Olha aqui Soldado na minigun Olha esse vagabundo Que estava me vendo E o pior de tudo É que eu não posso prosseguir Sem eliminar esse cara Porque ele está Em uma posição ali Que É muito tensa Eu vou ter que atravessar Para poder pegar O outro soldado No outro bunker Eu vou ter que voltar Para poder eliminar esse cara Vou pegar esse aqui logo Puta merda Nos ovos Toma aí Caralho Foda hein Tem que voltar Isso Para poder pegar Aquele cara ali Puta merda Por aqui Que é mais seguro Buscando cobertura Nunca ficar em campo aberto Ok Ele está ali em cima Só subir aqui Vou surpreender Só uma olhada Se o tenente Não está por ali Ele está desarmado Mas ele pode alarmar A galera Ali Já era Aqui Tudo limpo Outro soldado No bunker ali Vou pegar aquele soldado Se não me engano Tem um outro ali Olha Tem um soldado pesado Ali na frente da escola Pegaram Opa 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 E tem Tem mais três lá embaixo Mas aí já é Lá na área do depósito Onde eu vou ter que Vou ter que matar os caras E vou ter que destruir o estoque Mas aí lá na parte de baixo Aqui na parte de cima Só um Cadê? Fugiu Fugiu Mano O cara deve ter entrado Isso que é foda O cara se esconde Melhor quando tá exposto Fica mais fácil pra bater O cara do nada Se esconde E fica tenso Ele pode ter subido Ou ele pode ter Entrado em alguma dessas salas Aqui Não Aqui não Vamos dar uma olhada aqui Também não Deve tá aqui Não Também não Deve ter subido Já que ele subiu Eu vou adiantar por aqui Não vou ficar caçando esse cara Vou adiantar a minha parte aqui Tem um inimigo ali Logo na subida Sai daqui Mulher Vaza porra Essa mulher é um cara Agora eu fiquei em dúvida Ela é uma mulher Sai daqui Mano Chamar a atenção Desse cara aqui Porra Broda O cara O cara Ignorou minha granada Ela vai morrer De qualquer forma Tá ligado Não é mano Toma aí Vagabunda Tem um outro ali Boa Tem um outro lá atrás Aqui dentro São três Olha lá Ele Vou só confirmar Se São realmente Só três Porque Enfim Sempre bom Dar uma Analisada Olha lá Pronto É isso aí Agora é só destruir O estoque E a missão Vai estar concluída Começar aqui Essa aqui não Pô Eles não têm energia Tem mais aqui Tudo bem Tem aqui também Granada Granada Combinia 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 Também mais Aqui Aqui né Granada Ixi Sai daqui Acho que é só isso né Granada Toma isso Já era pra ter concluído A missão Só faltava ter Puta merda Só faltava ter Bugado a porra Da missão Ai bug soft Viu Puta que eu pare Aí Porra Era pra ter dado A missão concluída Já mano Cadê Vamos dar uma olhada Aqui Aparentemente Tá tudo certo Olha lá A missão Tá marcada Tá tudo ok Qual foi aí Mano Acabou Acabou Porra Bugou Não Acho que é aquele ali Tem um lá em cima Granada Vamos ver Aê Agora sim Pois é Então é isso Mais uma missão Concluída Totalmente Stealth Totalmente Sem HUD Totalmente Com sucesso Sunfish Na Bolívia Tocando terror Valeu Falou E até a próxima Entendido Vamos para a próxima A Câmbio De Tocando terror Tocando terror Tocando terror Tocando terror Tocando terror Tocando terror